Saudações cordiais, no arranque desta edição do programa Ponto por Ponto, hoje temos a honra de receber o Procurador-Geral da República, José Landin, que desempenha esta função desde outubro de 2019. A Procuradoria-Geral da República é o órgão superior da hierarquia do Ministério Público e está em jurisdição sobre todo o território nacional. Hoje no programa vamos falar sobre a situação da justiça e sobre questões que têm a ver com a atuação do Ministério Público. Agradecemos pela presença do Sr. Procurador. Boa noite. Boa noite, Sr. Jornalista. Então, a justiça está sempre na boca do povo pela negativa. No caso do Ministério Público, o que emperra a melhoria da situação da justiça? Como disse, começo por cumprimentar a Sra. Jornalista, aos telespectadores e aos magistrados de forma geral e aos magistrados do Ministério Público. E agradecer a oportunidade que nos dá de virmos esclarecer algumas questões relacionadas com a justiça, no geral, e com as tribunais do Ministério Público, no particular. Na verdade, como disse, a justiça é das práticas sociais, portanto, mais importantes. Ou seja, toda a gente tem algo a ver com a justiça. Desperta paixões, críticas, elogios de quando em vez, muito menos. Na verdade, há mais críticas do que elogios. Porque, de facto, as pessoas não estão satisfeitas com o desenvolvimento da justiça. Ou seja, naturalmente, nem nós, os atores judiciários, também estamos contentes, portanto, com o patamar que atinge a justiça. Ou seja, gostaríamos que, neste momento, tivéssemos a pendência bastante baixa, muito menor da que temos. Gostaríamos de haver uma maior celeridade processual. Mas, como se sabe, constrangimentos vários, portanto, impedem que estejamos no ponto desejável. Nomeadamente. Nomeadamente, como disse, nós temos uma pendência elevada, personalmente elevada para Cabo Verde, temos uma pendência atualmente de 62 mil processos a nível do país. O grande problema é a praia. É a praia. E nós temos o problema que tem a ver, precisamente, com a questão, portanto, dos meios alocados. No fundo, é sempre a mesma questão. São sempre insuficientes os recursos humanos, seja magistrados, seja oficiais de justiça. E, mais, as reposições que têm sido feitas não têm sido suficientes para fazer face a uma pendência crónica. Geralmente, as entradas conseguem-se neutralizar com a produtividade dos magistrados e dos oficiais de justiça. Ou seja, geralmente consegue-se produzir mais do que entra. Mas a diferença não é muita. Entretanto, há uma pendência que já vem de anos atrás. Por isso é que a questão da prescrição, dos arquivamentos, e isto leva, de facto, a crítica das pessoas, porque não entendem como é que há processos que prescrevem, por exemplo, que são arquivados, sem se chegar à justiça. Ou então, há processos que são julgados muito tardiamente, e é a velha máxima de que justiça, portanto, que tarda, não é justiça. Alega-se, por exemplo, problemas na investigação, mas, sobretudo, problemas de pessoal. Neste momento, o Ministério Público tem quantos procuradores e oficiais de justiça, por exemplo? Nós temos, a nível do país, em oficiais de funções nas comarcas, 64 procuradores da República. Ou seja, nós temos 16 comarcas, a nível do país, e o grosso dos procuradores estão na praia. Temos cerca, também, de 270 oficiais de justiça, mas são insuficientes para, como disse, a pendência que nós temos. Só na praia, por exemplo, nós temos, neste momento, uma pendência já ronda uns 49 mil processos, porque a praia tem mais de 70% das pendências, mas também é onde há maior produtividade. Só na praia nós temos nove procuradores afetos exclusivamente à instrução de processos. Isto quer dizer o quê? Que temos, mesmo com estes processos, repare, há secções de crimes, praia São Vicente, estão divididos em secções. Ou seja, portanto, secções de certos tipos de crimes com sorte de natureza, crimes contra o património, crimes contra pessoas, VBG, crimes econômico-financeiros. Por exemplo, só na praia, na secção de crimes contra o património, cada procurador, são cinco procuradores que estão nesta secção, tem cerca de uma venda de 5 mil processos cada. Imagina, senhor jurista, o que é que é um procurador ter 5 mil processos para despachar? Isso, a partir da bloqueia, qualquer um. Nós temos experiências vizinhas, nós recomemos sempre a experiência de Portugal, que é uma unidade mais próxima da nossa, e que há comarcas onde os procuradores têm cerca de 300 processos, 500 processos de pendência. Repare só isto. Nós temos outras, portanto, secções em que a pendência é menor, mas continua a ser insuficiente no ano de mais trados. Nós sabemos que vamos ter a entrada daqui, no mês de janeiro, próximo ano, de 14 procuradores da República Novos. E a grande esperança é esta. Este ano entraram procuradores? Foram nomeados como assistentes, estão na fase do estágio, mas o estágio é de 18 meses. E só o primeiro grupo entrará, de 7, entrará em janeiro de 2025. E o segundo grupo, mais 7, será nomeado, praticamente, em abril de 2025. Portanto, em janeiro de 2025 entrarão mais 7 procuradores. E em abril entrarão mais 7. Mas, repare, o problema é que a justiça e a morosidade não se prendem só com recursos humanos. Há outros constrangimentos que acontecem, portanto, que têm que ser resolvidos de forma simultânea. No caso do Ministério Público, que outros constrangimentos existem? Repare, nós estamos naquela fase da instrução do processo. As queixas, as denúncias entram pelo Ministério Público. E temos que fazer várias diligências. Depende muito da complexidade dos processos que entram. Porque, repare, um simples crime de ofensas corporais, simples, ou um crime de furto, ou um crime de injúria, é fácil de resolver. Mas há os crimes que não são financeiros. Quando se trata de crimes, por exemplo, cometidos no exercício de funções públicas. Crimes de peculato, crimes de corrupção, lavagem de capitais, etc. São crimes que exigem uma grande... São crimes muito complexos. Exigem parícias técnicas, por exemplo, e levam anos às vezes. E as parícias técnicas, diplomáticas. E há meios, atualmente, para atuar nestes crimes? E é em que eu queria chegar. Porque, repare, uma coisa. Nós já tivemos um processo, por exemplo, em que se pediu uma parícia técnica, que é muito complexa, e deu-se um orçamento de 60 mil euros, por exemplo. Repare, para um processo só. E, então, aí há mais situações em que isto acontece e, às vezes, não é possível. Mas também nós temos em vista uma outra questão. É a capacitação de recursos humanos. Porque, repare, há crimes que exigem, portanto, maestrados especializados em certa matéria. Nós, começamos, demos um passo gigante neste sentido. Foram instalados os departamentos centrais de ação penal, por exemplo, na Procuradoria da República, e outras secções, outros departamentos de cooperação e de contenção do Estado, nos sentimos em despesas de maestrados. Mas nunca temos maestrados suficientes. Nós temos maestrados, portanto, que estão a acumular duas comarcas. Por exemplo, no Fogo, uma estrada acumula a comarca de São Filipe com a dos Mosteiros. Foi criada recentemente, ainda não instalada, a comarca de Careta de São Miguel, e a solução foi fazer com que o Procurador do Tarrafal dê cobertura às duas comarcas. Igualmente acontece com os funcionários da Justiça, os oficiais de Justiça, mas porque todos, ao fim e ao cabo, estamos numa situação de polivalência. Todos estão bastante sobrecarregados e fazem muito mais do que têm que fazer. E devo aqui aproveitar, mas estamos tendo muito de si, para que as coisas nos sejam piores. Estamos a fazer o máximo para tentarmos atingir o patamar desejável. Portanto, as medidas que vêm sendo anunciadas para resolver as pendências, como, por exemplo, a criação de tribunais de pequenas causas, que já foi criado, a mediação, a conciliação, a arbitragem de conflitos, têm surtido efeito? São medidas que estão indo no início, ao fim e ao cabo. Mas é claro que experiências outras mostram que são medidas que, naturalmente, virão impactar a Justiça. Mas com o tempo, não no imediato. O impacto nunca é imediato. Na Justiça, às vezes, faz-se investimentos, mas o impacto do resultado é visto a médio prazo. Repara, como eu disse, a entrada dos magistrados que vai acontecer no mês de janeiro, repara, já só terá impactos fortes é no próximo ano judicial, não neste, que já começa em agosto. Em outubro já vamos com cerca de seis meses de ano judicial. Estes que vão entrar agora não vão causar um impacto. Mas, para além disso, há outros custos de alimentos que têm que ser levados em conta, da parte legislativa. Eu vi, portanto, que se referiu há tempos, causou alguma polémica, a questão das leis que existem e se disse que são bastante garantísticas. Houve uma reação de uma certa ordem, de ordem dos advogados, mas não sei, não percebo muito bem essa reação, porque não é novidade. Não é novidade, porque, de facto, cá ver que temos leis, há muitas garantias. Não se põe em causa que as garantias devem existir, mas, concomitantemente, têm que corresponder mais meios para poder fazer com que as coisas funcionem. Considera que os investimentos na Justiça têm sido feitos a conta-gotas? Não o desejável. A conta-gotas, sim, porque, ao fim e ao cabo, o dizemos o quê? É que, desta vez, como disse, foi permitir a entrada de 14. Mas o que tem acontecido nos anos anteriores, a entrada de 5, 6, 7 magistrados, que nem serve para repor os que já saíram, por razões diversas, pela aposentação, licenças, baixas médicas e etc., processos disciplinares, tudo isso. Portanto, é preciso fazer investimentos impactantes, como disse, desta vez, os 14, de certeza, irão ter algum impacto. Temos o SIS quase já a funcionar, já feito a formação, mas há que fazer alterações negativas também, porque, ao fim e ao cabo, repara, ao cabo, temos as leis que dão garantias muitas, bastante largas aos erguidos. E, naturalmente, há quem não deixe de fazer o uso dessas manobras dilatórias para conseguir mesmo atrasar a justiça. Porque, como se disse aqui, repara, há situações em que as pessoas têm poder econômico, de facto, sempre contratam os advogados, já que conseguem fazer, portanto, muito bem estas manobras dilatórias. E atrasam, reclamam-se de tudo e contra tudo, reclamam-se de tudo e contra tudo, no sentido de fazer expirar o prazo. Por exemplo, na área criminal, o caso, portanto, a prisão preventiva. Mas há uma coisa bem convivente dizer. O que vem mais, portanto, o que será mais atenção é a Sra. Ministério Público enquanto titular de ação penal. Mas o Sra. Ministério Público tem muitas outras intervenções. O Conteções do Estado, por exemplo, é uma área em que, com a implementação, a instalação do Departamento do Conselho do Estado, conseguiu-se poupar ao Estado milhares e milhares de contos, por exemplo, conseguiu-se evitar que o Estado fosse condenado a pagar milhares de contos. Porque, como sabe, infelizmente, contra o Estado pede-se tudo e o máximo possível. Mas há que haver quem o defenda para poder evitar prejuízos ao nosso área pública. Foi um caso. Que leis, exatamente, precisam ser mudadas para, precisamente, evitar estas manobras dilatórias que referiu? Repara, a reforma tem de ser pensada de uma forma muito global. E, desde logo, na área criminal, por exemplo, é o processo penal. A própria Constituição dá essas garantias. Mas compete, naturalmente, aos consultores, ao legislador, pensar as reformas concretas a serem feitas. Nós apenas lançamos o programa para o debate. Porque foi o cabo do reparo. Eu vi que, por exemplo, o Presidente do Supremo Tribunal de Justiça de Portugal, que esteve recentemente em visita, foi muito contínente a dizer que o legislador tem de optar. Ou quer uma justiça eficaz, que funcione em tempo e com garantias de eficácia, ou então tem de cortar nas garantias. Ou tentar repensar as garantias. Porque, na verdade, duas coisas, às vezes, não. Por mais que se aumentem o número de magistrados, se não houver, concomitantemente, outras reformas, legislativas, por exemplo, alocação de meios, o SIG a funcionar, os meios de redução de conflitos extrajudiciais que estão em funcionamento, tudo isso tem de ser levado ao mesmo tempo para poder continuar a ter um impacto. Portanto, disse num relatório que uma das prioridades para 2024 seria a regulamentação do índice salarial. Considera que o pessoal, os magistrados e outros profissionais do Ministério Público têm um salário justo, adequado? Eu devo dizer que o salário dos magistrados já não é mexido, entre aspas, há muitos anos, há 20 anos. Foi-se arranjando subsídios para compensar o salário dos magistrados, mas, naturalmente, repara uma coisa, a magistratura é uma função muito vulnerável. Vulnerável. Com o aumento da comunidade organizada transnacional, repara, é um setor muito apetecível para infiltrações e aliciamentos. Não quer dizer que se não se aumentar o salário dos magistrados, a consequência será, portanto, ser corrompido, por exemplo, não é isso que se quer dizer. Mas é uma, portanto, uma magistratura que tem que ser valorizada. Valorizada e muito. Eu vejo sempre os debates... E não tem sido valorizada. Em termos monetários, não. Naturalmente, não. E eu que estou, mas, no entanto, saem em curso a revisão das leis orgânicas, do estatuto, do índice salarial, e há promessas que, para breve, irão ser valorizadas. Os sindicatos também estão a fazer o papel deles. Nós, os magistrados, também fizemos. Estamos a fazer a mesma coisa. E acredito que há promessas de que, para breve, serão a responsabilidade da situação. Porque, às vezes, a magistratura não é uma profissão qualquer. Sem decidir o menosprezo, porque qualquer outra profissão também é muito importante. Mas é uma profissão que requer, de facto, muito cuidado. Muito cuidado, porque aí pretende-se pessoas íntegras, pessoas, portanto, que consigam, portanto, decidir de acordo com a lei, com imparcialidade e objetividade. Porque desmoronando-se o poder judicial, desmoronando-se todo o Estado de Direito Democrático. Não é por acaso que se diz que a justiça é o pilar da democracia. É um dos pilares mais importantes da democracia. Porque, se não se conseguir, vá lá, blindar a magistratura, se o perigo chegar, portanto, pode levar a outras coisas muito mais difíceis. Daí que convém valorizar, sim, a magistratura, que já não é só por isso. Entendo que todas as classes profissionais devem ser valorizadas. Mas tem que se dar atenção muito especial ao poder judicial, porque as coisas funcionam por aí e qualquer, repara, conflito que surge vai sempre descambar na justiça. Tem que estar firme e forte e bem consolidada. Portanto, Sr. Procurador-Geral, este mês o Ministério Público efetuou buscas na Câmara Municipal da Praia relativamente a dois casos. Um sobre a gestão de Oscar Santos, de 2016 a 2019, e outro sobre a gestão de Francisco Carvalho, já depois de 2020. Há críticas sobre os motivos que levaram a que os dois casos fossem investigados ao mesmo tempo? Ou as buscas dos dois casos fossem feitas ao mesmo tempo? Como é que responde a estas críticas? Antes de mais, portanto, convém dizer que não se pode dizer que foram feitas as buscas a Oscar Santos e ao Francisco Carvalho. Repara, geralmente as buscas é uma das diligências de instrução que surgem, portanto, quando foram necessárias de fato. E não permite que se faça. Repara, há denúncias, vão-se investigar factos. Repara, a busca foi feita à gestão camarária, 2016 a 2019, e à denúncia feita pelo inspector à gestão camarária, portanto, de 2020 até a presente data. Eu disse à gestão. Exatamente. À gestão de Oscar Santos e à gestão de Francisco Carvalho. Exatamente, exatamente. É o mais correto dizer-se. Mas repara uma coisa, porque repara, ao apurar-se os factos pode haver outras pessoas envolvidas que não são os presidentes da Câmara. E podem haver situações em que eles não estejam envolvidas. Portanto, tudo isso é possível. Estamos agora a investigar os factos denunciados. O relatório das pessoas geradas de finanças e a denúncia, portanto, que veio a público. Por isso foram feitas buscas. Mas, como disse, repara, numa altura em que toda a gente pode ser jornalista, toda a gente produz notícias mais ou menos verdadeiras, há que, de facto, dar o esclarecimento. Porque repara uma coisa, nós, perante qualquer denúncia, temos que avançar. E há processos e processos. Há processos mais complexos do que outros. Se o outro, relativo, portanto, à inspeção da GF, demorou mais tempo até chegar a esta fase de buscas, não foi proporcionalmente tentar fazê-los coincidir. É porque, repara, há questões a fazer. Perante uma denúncia, o que se faz primeiro é colher informações de fontes para conseguir, portanto, consolidar a verdade, a veracidade de denúncia. E depois avançar. E foi o que aconteceu agora. Por que razão o caso relativo à gestão de Óscar Santos demorou mais tempo? Precisamente porque o processo é mais complexo, se calhar. Percebe? Repara uma coisa, está-te no processo que tem a ver com a contratação pública e afeta algumas câmaras. A Câmara da Praia, no essencial, como viu, busca feita a Câmara Municipal da Praia duas empresas privadas que têm contratos, portanto, com as câmaras. E também, atenção, essas empresas têm contratos com outras câmaras, que pode ou não ser necessário fazer buscas. Mas o problema é-se esse processo, naturalmente, por isso é mais complexo. Repara que já a denúncia feita recentemente trazia factos concretos, juntava documentos e apontava pessoas. Era mais fácil. O caso da gestão de Francisco Carvalho. O caso de denunciar o Pino Respeitor. Sobre a gestão de Francisco Carvalho. Denuncia factos concretos, indica pessoas e junta documentos. Por isso foi mais fácil. É mais fácil chegar ao ponto da necessidade da busca. Repara, mas uma coisa, o Ministério Público de Busca solicita documentos às entidades visadas. como sabe quem está, portanto, a ser investigado e fim ao cabo, há alguma dificuldade de conseguir esses documentos. Por isso é que a lei prevê, o Código de Senado prevê, claramente, quando não se entregam os documentos todos voluntariamente ou a pedido do Poder Judicial, a lei permite, então, que se façam buscas. Mas houve a necessidade de chegar ao ponto de se fazer buscas? Recusaram entregar os documentos? Repara, eu não vou querer, portanto, ir ao pormenor do que está a acontecer neste processo. As buscas são feitas quando forem necessárias, de facto. Quando se entender que só o simples pedido não seja suficiente ou não seja, portanto, capaz, de facto, de dar ao Ministério aquilo que pretende para investigar. E a investigação tem que ser de forma imparcial e objetiva. E depois mais, a denúncia não implica necessariamente acusação ou condenação. É para purar factos, chegando ao fim da instrução. O Ministério Público ou arquiva porque entende que não há crime ou porque acusa. Tanto mais que, como se já reparou, portanto, ambos os Presidentes da Câmara e o ex-Presidente já disseram que estão tranquilos não têm nada a temer. Então, bem, portanto, não se deve a volta. Eu sei que, repara, há períodos e aí que temos que chegar em que as buscas são mais sensíveis. Porque, repara, mas, como se quis me dizer, é uma frase a uma máxima antiga que há tempo da justiça há tempo da política. Às vezes pode coincidir. E, neste caso, foi simples coincidência com esta época pré-eleitoral. Portanto, está respondendo às críticas de que as buscas efetuadas à gestão de Francisco Cavalho foram propositais para prejudicar o candidato. Não sei se há essa crítica em concreto, mas há quem diga que podem prejudicar. Mas, repara, uma coisa, a justiça não pode fazer o compasso de espera e ficar esperto a ter que se passe certas fases para avançar com a investigação. Porque, ao fim do cabo, repara, a investigação tem que ser feita em momento oportuno. Se é agora que têm que ser feitas as buscas para encontrar documentos, têm que ser feitas agora. Não se pode esperar bom, esperemos depois das eleições para fazer isto. Não, porque o disso, repara, é uma gestão que está a ser investigada. De modo que vamos ver, tem que ser feita nessa altura, mas não com qualquer propósito de tentar atingir qualquer... Porque o Ministério Público não se move por propósitos políticos. isso que fica bem claro. Bem claro, porque, afinal de contas, às vezes há essa confusão a dizer, porque, desde logo, é uma questão que, se calhar, já iria entrar mais à frente, que é a questão da politização da justiça. Repara, há quem entenda que, pelo facto do Ministério Público Geral ser designado pelo governo, pode criar algum constrangimento e pode não deixar que ele seja imparcial e objetivo no seu desempenho. Mas nada mais falso. Veja porquê. O próprio processo de dominação do Ministério Público Geral da República é feito em dois órgãos de soberania. o governo propõe, o Presidente da República nomeia. Logo há um controle. Depois disso, durante o seu desempenho, anualmente, o Procurador Geral da República apresenta, o Conselho Superior, presta conta da Assembleia, entre um terceiro poder, órgão de soberania. Porém, repara, há essas três balizas que controlam o próprio desempenho. E depois mais, mesmo internamente, o Procurador Geral da República pode emitir ordens e instruções, mas não pode fazê-lo de forma ilegal. A lei baliza o quadro dentro do qual se pode emitir informações e dar ordens. Portanto, qualquer magistrado pode recusar-se a cumprir alguma ordem que seja ilegal. Repara, o Procurador Geral da República está balizado entre, portanto, se acercado de problemas que não conseguem deixar de fazer aquilo que bem entende. Mas, também tudo isso, atenção, depende do próprio caráter da pessoa indicada como Procurador Geral da República. porque, repara, o problema é só pedir. De um lado pede-se, do outro lado aceita-se ou não. Pode-se pedir, mas o problema é o Procurador Geral aceitar ou não aceitar. Repara uma coisa, porque o Procurador Geral tem uma idade de 5 anos e não pode ser demitido durante esse tempo a não ser em casos excepcionais que a Constituição prevê. Portanto, não aceita a crítica de que a justiça está a ser politizada em Cabo Verde. Eu não aceito essa crítica, de facto, porque, afinal, as pessoas fazem confusão. Porque já se ouviu falar aqui de politização da justiça, da justiça da política, que são coisas diferentes, convém dizer. Eu acho que não, porque, afim ao cabo, o Ministério Público é o Atulado da Ação Penal, que é quem dá os primeiros passos de migração criminal. Portanto, não se tem sentido pressionado de qualquer lado, portanto, para fazer as coisas como as outras pessoas querem. Temos pautado o nosso trabalho pela objetividade, pela legalidade e pela imparcialidade. Não há quem diga o contrário. Agora, naturalmente, suspensões acontecem, fake news ajudam, portanto, por isso que estamos aqui a esclarecer toda a situação, porque fique bem claro que não se move por propósitos políticos, seja, portanto, a quem for. Agora, também há uma coisa que é verdade, costumo sempre dizer e lembrar, ninguém está a saber da justiça, seja quem for, seja um político, seja um magistrado, seja o cidadão normal, temos que, havendo denúncias, temos que investigar, seja quem for, e em que altura for. E não se vai tentar coibir de não fazer uma certa época para não prejudicar ou para beneficiar outro. Não, as pessoas têm que atuar corretamente. Portanto, há o tempo da justiça. E, naturalmente, que pode coincidir e, neste caso, foi pura coincidência. Nada mais que isso. As pessoas podem especular, dizer outras coisas, mas que fique bem claro que há esse tempo e não se podem, portanto, cruzar propositariamente. Isso que eu queria dizer. Portanto, o próprio Edil da Praia, Edil atual, Francisco Carvalho, critica a atuação do Ministério Público quando diz que há processos que levam anos para chegar ao patamar de investigação, enquanto que outros parecem que têm patins, andam sobre rodas de tão céleras. Está bem. Referindo aos dois casos. Pois. Eu acho que até já respondi em parte, porque, de repente, depende muito da complexidade do próprio processo. Isso é verdade. Mas, para uma coisa, o Ministério Público, quando atua, está sempre tendo fogo cruzado, fogo cruzado. Ou seja, há quem critique, há quem elogie. Agora, e às vezes, repara uma mesma pessoa. Se uma pessoa faz uma queixa e o processo não anda, entende o processo de andar muito devagar, muito lento, há amorosidade. Mas se é ele o visado ou o egoído, o argumento é outro. Dizer, não, anda rápido demais, por ser eu. Portanto, estamos nesse fogo cruzado e os magistrados têm formação suficiente, preparação suficiente, para saber lidar com estas pressões da sociedade. Nós prestamos contas. Como são geridos os processos? São tratados por ordem de entrada, pela sua importância? Não, os processos, rapaz, há uma distribuição aleatória que se faz. Primeiramente, na praia, que é a comarca maior, há secções de vários tipos de crimes. O processo, logo a entrada, é feita uma triagem para saber qual tipo de crime. Depois é feita a distribuição aleatoriamente. Há um programa informático que faz essa distribuição. Não se entrega A, B ou C, um procurador ou outro. E vai parar as mãos do procurador porque estão naquela secção. E depois, depende, o próprio método de distribuição leva em conta o peso do processo, a sua complexidade. Ou seja, há processos mais complexos. Por exemplo, processos de crimes econômico-financeiros, como dizem, lavagem de capitais, corrupção, peculato, favorecimento, abuso de poder, situações que, de facto, têm alguma complexidade. A prostituição leva em conta isto. Portanto, se dá um processo pesado, entre aspas, complexo ou magistrado, dá dois a outro, a um outro, para poder equilibrar. o próprio funcionamento. Mas, como disse, se foi feito de forma aleatória, não há, portanto, mas os processos atrasam, vão mais rápido ou menos rápido, porque, repara, há processos que estão há anos, mas os processos que entram e seis meses depois já estão resolvidos. Mas, repara, uma outra coisa. Mas admite... A lei diz que processos são urgentes contra menores, crimes da VBG, diz claramente. Nos outros, portanto, e crimes com orgulho dos presos, porque há um prazo para cumprir. E se ele cumprir, corre-se o risco de libertar uma pessoa, portanto, suspeita a praticar um crime. Pode ser um crime mais grave, um crime mais aurento que possa existir. Então, por isso mesmo, a lei, primeiramente, diz isso. Quando não, se for orgulho de preso, tem que ter um prazo, mesmo para se concluir o processo. Mas, depois disso também, eu próprio, como volto a repetir, é a complexidade do processo. Mas não é que se tente atrasar propositariamente a um outro processo para atingir, beneficiar ou... Mas admite que há problemas na investigação, sobretudo quando são crimes complexos, crimes econômicos. Sim. Admite que há falta de especialização. Exatamente. É isto que falta. Nós temos as parícias, como disse, têm que ser mestrados. E, por repara uma coisa, como disse, o mestrado que tem uma competência de centenas ou milhares de processos à frente, ele não se ocupa apenas de um processo até o fim de pagar no outro. Por mais complexo que seja, tem muitos processos a ser levados e estes ao mesmo tempo. E, então, isso é que leva, portanto, o atraso de um e do outro. Faz o máximo possível. Eu posso, devo dizer, que os mestrados trabalham demais, muito, muito, e levam processos para casa, fins de semana, no dia da família, às vezes, estão de turno para tentar debelar, debelar, portanto, as pendências, tentar reduzir a pendência. E, por isso, digo, mas se não se fez mais é porque não se pôr, de facto. com os recursos que nós temos. E não temos, e, por reparo, há uma inspeção que funciona no Ministério Público muito bem. Periodicamente. Quantos procuradores, desculpe interromper, quantos procuradores estão afetos à investigação e ao outro pessoal também? Os que estão nas comarcas, há comarcas com dois procuradores, um procurador, por exemplo, as comarcas socials têm três procuradores, as outras, a Praia tem 19 procuradores, São Vicente tem de 7 procuradores, onde mais? Santo Iria tem dois procuradores, Santo Cruz dos procuradores, onde houver dois procuradores dividem, portanto, os procuradores são distribuídos equitativamente. Na Praia, como disse, há secções, São Vicente, secções em que há procuradores numa secção e outros noutras secções. E depois, cada procurador, portanto, exerce, e há comarcas com um procurador único só, um único procurador. E, nesse caso, ele faz tudo. Todas as intervenções é feita por ele. É a curadoria de menores, é os crimes de todos os tipos que entrarem, embora, também, a instalação do Departamento Central de Ação Penal tem, portanto, competências para certos crimes mais complexos. E, às vezes, há crimes que começam numa comarca, mesmo que seja, por mais que seja, seja aqui do centro, mas são avocados e são entregues ao Departamento Central, porque requerem alguma especialização. e, nesse Departamento, temos procuradores mais experientes e mais especializados em certas matérias. Já que falou em crimes econômicos, como tem sido a atuação do Ministério Público junto do Tribunal de Contas? Como é que se faz? Geralmente, o Tribunal de Contas faz auditorias. Ou então, as contas que lhe são sujeitas para julgamento, ele faz o seu papel, o seu trabalho, e se detectar algum indício de crime, seja que tipo for, remete para o Ministério Público. E aí nós, como declaração penal, iniciamos a investigação para confirmar ou infirmar se há ou não crime. É o que fazemos, é esse o procedimento, é o Tribunal de Contas, e a mesma coisa se dizem nas pessoas de Finanças. Também fazem o relatório, se detectarem que há algum crime, remete ao Ministério Público para abrir a instrução. O Ministério Público, recebendo também, analisa, não abre automaticamente o processo do crime, analisa e vê se o senhor, daquilo que diz o Tribunal de Contas, tem algum fundamento. indícios de crimes. Então, abre-se o processo de instrução e avança-se com a instrução com a investigação criminal. E, como sabe, nós temos também o problema com a desovação das polícias de investigação criminal, a Polícia Judiciária, que é um órgão por excelência de investigação criminal, mas temos também a Polícia Nacional, que tem o Departamento Central de Investigação Criminal e dá um grande apoio aos seus braços no direito, ambos direitos, se calhar, ou o direito esquerdo do Ministério Público, sem os quais não é possível avançar-se rapidamente com, portanto, com a investigação. E isso, repara, às vezes também o corrigimento vem da coadjuvação das polícias, que também, às vezes, não têm capacidade suficiente de resposta urgente e em tempo útil. Portanto, às vezes dependemos, porque há as presençações que estão na Polícia de Investigação. E, então, às vezes demora algum tempo, ultrapassa o prazo, e nós temos que estar sempre, portanto, acompanhar para, de facto, tentarmos fazer com que as coisas funcionem como devem ser. Disse há instantes que ninguém está acima da Justiça, portanto, nem mesmo os agentes da Justiça. Quem é que vigia, acompanha ou inspeciona a atividade dos magistrados, por exemplo? Há o serviço de inspeção do Ministério Público, que é formado por três magistrados, dos mais antigos, dos mais experientes, e que, já com a experiência que têm, fazem inspeções. E devo dizer que têm sido muito rigorosos. Trazem, portanto, factos, não só da competição técnica dos magistrados, mas também do perfil, do padrão de comportamento, tudo isso trazem no relatório que trazem ao Conselho Superior. Porque o Conselho Superior é que é o órgão de gestão e disciplina dos magistrados, dos oficiais de Justiça. Mas essa gestão, portanto, essa inspeção é feita pelos inspectores superiores, que têm feito um bom trabalho. E, como tal, nós temos, neste momento, só para que as pessoas vejam aquilo que disse, para ilustrar aquilo que eu disse, a magistrada já tem por ser disciplinada por causa do seu desempenho. Há magistrados como processo de crime. Há magistrados já foram julgados e estão a ser julgados. Portanto, tudo isso acontece, para dizer... Processos disciplinares. Disciplinares, processo de crime também. Tudo isso, temos magistrados que também foram sujeitos e estão a um objeto deste tipo de processos. Por isso, quer dizer que... Quais são os motivos? Os motivos, repara, às vezes, é a própria atuação no magistrado que pode exceder-se nas suas competências. Por exemplo, o abuso de poder pode ser algo que é cometido e o magistrado que exagera na competência que tem. Mas há previdicação dos magistrados, há denegação da justiça, tudo isso está no Código Penal. Situações que o magistrado, portanto, tem e, portanto, falha em termos criminais e também, concomitantemente, leva a abertura um processo disciplinar. E há casos em que o magistrado se deixa corromper? Há casos? Olha, eu costumo dizer que, felizmente, as críticas que se fazem à justiça cabo-verdiana não têm a ver com a integridade dos magistrados. Em nenhum caso não temos denúncias ou indícios que há magistrados envolvidos em crimes, portanto, de corrupção ou outros, que são os mais, como vemos em várias experiências vizinhas. Nós temos, dentro da CPLP, casos evidentes, ou casos relatados, portanto, do problema da integridade dos magistrados. Mas nós temos um grande cuidado, logo à entrada no recrutamento, tentar ser rigorosos na demissão de magistrados que vão entrar. Analisa o perfil. O perfil, há um procedimento próprio que é não só competência técnica, mas depois há os testes psicotécnicos, portanto, há entrevistas e tudo. E há uma investigação à volta do próprio perfil do magistrado, do candidato, para ver se vai ter ou não perfil. Naturalmente, isto não consegue evitar que nem mesmo se consiga entrar. Por reparo, o grande perigo atualmente da magistratura é a questão da infiltração das redes criminosas transnacionais. Como disse no início, é um setor muito apetecível para infiltrações. E se se infiltra, pode-se dizer que é o fim da picada, permita-me o termo. Portanto, nós somos muito rigorosos em admitir magistrados, o que não deixa, naturalmente, de nem mesmo conseguir fugir, conseguir passar, o filtro não consegue. Mas pode-se falhar. Pode-se falhar. Pode haver falhas e podem entrar pessoas não com o melhor perfil. E, naturalmente, isso é normal. O Conselho, portanto, discute muito esta questão. E quando os magistrados cometem atos graves, qual é a pena? A pena, repara, a pena máxima em termos de processo de depriminação é a pena explosiva, a demissão. Já tivemos casos de demissão de magistrados. E depois, em termos criminais, é o crime normal que ele comete. Há crimes próprios, específicos, de magistrados. Mas também pode cometer outros crimes que não apenas os específicos. E depois é julgado como qualquer cidadão. Tem algumas prerrogativas, senhoras, algumas prerrogativas de ser julgado num certo forro, portanto, o magistrado é julgado na segunda instância, como na segunda instância, não na primeira instância. E há prerrogativas próprias, algumas, portanto, que têm e que utilizam, portanto, que são utilizadas nas suas magistrados. Assim como também temos imunidades em relação a algumas lideradas políticas. Tem imunidades, tem prerrogativas próprias, por forma também a permitir, porque, repara, o magistrado também exerce funções, é uma função nobre, exerce funções numa situação em que pode perturbar muita gente. Às vezes, as denúncias podem ser falsas, mas qualquer denúncia que surja é investigada. É investigada, portanto, para saber se, de facto, há algum fundo de verdade naquilo que se faz. Mas só para dizer bem claro que nem os magistrados estão acima da lei. Mesmo as pessoas que aplicam a lei também não estão acima da lei e temos casos que, de facto, como disse, de processos penais e processos de crimes que estão em curso ou que já foram julgados. E não se tem ouvido falar sobre grandes apreensões de droga, sobre a atividade em relação ao tráfico de droga em Cabo Verde. Como é que se está neste momento? Ultimamente, de facto, tem faltado alguma, portanto, atividade nesse sentido. Mas, repara, o crime de tráfico de droga transnacional, o que as pessoas são feitas no alto mar ou então em barcos, o que fizemos foi das 10 toneladas de droga perdidas no barco do ESR, em que eles foram condenados, os que foram condenados e estão com o primeiro em São Martinho. Mas, de facto, isso requer uma grande cooperação social internacional. Nós temos uma entidade não governamental internacional, que é a MAOC, que é a entidade que tem informações sobre o tráfico de futuros barcos em todos os oceanos. E então, eles é que, a partir de geralmente, sempre mandam essas informações. naturalmente que requer... E ultimamente... Sim, não tem havido grandes informações a esse propósito, mas, como disse, reparo, requer também uma grande cooperação entre os países. E tem havido, por exemplo, reparo, ultimamente tem havido uma grande cooperação com o Brasil, onde criamos uma equipe conjunto de investigação e deu resultados. Houve crimes que foram detectados em Cabo Verde, foram investigados e foram condenados e houve uma cooperação forte com o Brasil e levou também a descoberta de outra rede, portanto, ligada ao mesmo crime e que teve resultados. Mas, como muitos países estão cientes disto, o Ministério Público está ciente desta necessidade e nós aqui temos condições, temos um quadro legal bastante aceitável, bom, inclusive, para o exercício de uma estrutura do Ministério Público. Sobre o caso da Ilha do Maio, no mês passado, salvo erro, em que jovens da localidade de Santo António foram raptados e foi-lhes exigido que dissessem o paradeiro de alegada droga deitada ao mar. Tem informações sobre este caso? Como é que está neste momento? Naturalmente, como compreenderá, é de tal de diversos tipos de atos que não se pode entrar em promenores do que se fez ou deixou de fazer. Mas só que o que veio a público é o que aconteceu, o Ministério Público atuou de imediato, juntamente com as polícias, e teve resultados. Porque estão presos, praticamente, neste momento, nove dos doze arruídos. São presos na prisão preventiva em São Martinho. A investigação vai continuar, nós transferimos este processo para o Departamento Central de Administração Criminal na Provincial da República e o processo está a andar a um bom ritmo. Tanto mais, como disse, quando arruídos os presos, há prazos a cumprir e que têm que ser cumpridos mesmo. São quatro meses até a acusação ou arquivamento, depois os prazos vão aumentando consoante a outra fase processual. A audiência contra o território preliminar depois até o julgamento, até o recurso e pode ser até o recurso constitucional, durante o constitucional. Ou seja, portanto, não podem ficar mais do que 36 meses no máximo. Então, a investigação tem que avançar de forma célebre, mas segura. Segura para ter, porque não se vai acusar apenas por acusar em situações em que não há provas fortes, indícios fortes, porque pode chegar o julgamento e cair tudo afim e o cabo. Portanto, nós temos esse cuidado, mas como disse, no maio, investigação, no maio não só todas as investigações, mas também houve outro caso no fogo, um caso parecido no fogo também, de drogas que vieram andar à costa, temos outros em Santo Antão e os processos estão a andar, estão a andar e de forma coordenada. Houve também assassinatos em São Vicente, no mês de janeiro e recentemente no mês de abril. Também investigações estão a avançar, estão a avançar, a presidenciária está no terreno, portanto, e tem havido avanços, avanços, porque muitas vezes, repara, a investigação de certos esquemas complexos, e os certos esquemas complexos às vezes levam algum tempo a investigar, requerem uma grande cooperação do Estado Internacional. Infelizmente, às vezes, nós temos países que cooperam muito bem com o Cabo Verde e vice-versa, é o caso de Portugal, da Holanda, dos Estados Unidos da América, mas há países às vezes em que é complexo, é difícil a cooperação do Estado Internacional. Há pedidos, há insistências e leva algum tempo, portanto, a se conseguir uma resposta. E tudo isso é até as coisas que imperam e que obstruem a justiça, portanto, faz com que não ande ao ritmo desejável. E então, é isso que estamos a fazer, mas, como disse, em relação a esses processos, também está tudo a andar, como se costuma dizer, e a investigação está em curso. E acreditamos que, antes de expirar o prazo da prisão preventiva, teremos necessariamente resultados para acusar ou para arquivar. Senhor Procurador-Geral, uma investigação que nunca mais deu frutos tem que ver com pessoas desaparecidas. o caso da Clarice e Evandro Mendes, mais conhecidos por Nina e Filu, também a jovem mãe Edina e seu bebê desapareceram desde 2017 e 2018. Não se tem mais notícias sobre estes casos. Senhor Líder, como disse, isso serve para todos os casos, a complexidade dos processos sobreleva que os processos andem não de forma desejável, de forma bastante lenta. E a investigação de pessoas desaparecidas é um caso complexo, não só em Cabo Verde, em todo o mundo. Há situações em que, como vimos em relatos em filmes, pessoas que foram encontradas 20 anos depois ou 30 anos depois, por exemplo, e há casos que nunca são encontradas, mas há casos que também são encontradas. Nesses casos não há pistas? Não, neste caso a investigação está a continuar, não está parada a investigação. Mas não avança. Só que tem ido lento, não é avançado, porque está lento, de facto, porque há constrangimentos vários. Por reparo, isso requer muita cooperação no Ministério Internacional e requer, mas há uma coisa que aproveito e fazer um apelo neste momento. Pode haver pessoas que têm informações mais concretas sobre esses casos. E é bom que as pessoas ajudem. Porque, repara, quem investiga não é um adivinho, mas são pessoas que são humanos que precisam de dados para poder avançar. Houve colaboração, houve denúncias e, como bem se lembra, desde o início foram ter e tiras pessoas que foram libertadas porque as provas não eram consistentes, foram feitas buscas, foram feitas interseções telefónicas e tudo isso foi feito, mas só que ainda não se conseguiu e vai sendo feito, não está parado. Já levam seis anos e ainda tens a esperança de se conseguir algo? A esperança há sempre, há sempre, há sempre e acreditamos que podemos chegar a algo. Há algo quer dizer o quê? Ao fim de estudo do processo em que se pode acusar ou pode se arquivar porque não se conseguiu apurar quem é o autor, por exemplo. Um dos fundamentos para se arquivar um processo é quando chega ao fim da instrução e diz-se, apurou-se cá um crime, naturalmente, sequestro de pessoas, mas não se conseguiu apurar quem é o autor. É um dos fundamentos que pode levar ao encerramento do processo. Mas nestes casos nós não encerámos o processo porque ainda estamos a continuar com a investigação sempre e, repara, houve muita cooperação judicial entre nós neste caso. A polícia lindês esteve cá, vezes sem conta de dar formação, ajudar a investigar no terreno mesmo. Ajudaram a investigar, portanto, sob a tutela das autoridades judiciais de Cabo Verdeiro, mas ajudaram e não conseguimos chegar ainda a um bom termo, mas ainda há esperanças que podemos chegar. Naturalmente, precisamos chegar um dia ao fim deste processo. Mas não posso dar pistas para dizer o que é que se pensa, o que é que pode ter acontecido. É bom esperar que o julgamento, portanto, melhor que a instrução, leve naturalmente neste sentido e passe a apurar o que aconteceu. Neste momento em que há um aumento exponencial da imigração, o Ministério Público está atento a casos de tráfico humano? Sim, porque, repara, o que vem acontecendo em Cabo Verde é o que tem acontecido em várias ilhas, o problema de pessoas que vêm dar a costa em pirogas, aconteceu na Boa Vista, aconteceu no Sala, aconteceu, portanto, em São José do Centro. Você vai dizer tráfico humano de Cabo Verde para o exterior. Cabo Verde para o exterior, nós não temos essa denúncia, temos essa denúncia. Mas é um perigo, é um perigo que pode sempre existir. E nós, inclusive na minha intervenção na Arturão Judicial, eu disse que há que tomar algum cuidado porque pode haver algo de errado ligado a isto. Mas não temos essa informação. E para termos essa informação é necessário que haja alguma denúncia. Nós temos denúncias, mas tem a ver mais com os agendamentos do Visto, do Centro Comum de Visto. Há situações que estão também a ser investigadas para se ver se há crime sobre crime que é irresponsável. Mas tráfico de pessoas, não temos informações de que esteja a acontecer de Cabo Verde para fora. Temos sim, como disse, o tráfico de migrantes, que são dos migrantes que têm de dar a costa e que nós temos também atuado em conformidade. Ou seja, neste caso, se tem atuado junto com a polícia e não tem, portanto, se coibido de fazer o seu papel. Porque tem de investigar se há crime ou não. Por exemplo, só rapidamente, eu sei que estamos muito apertados com o tempo, na Boa Vista, por exemplo, dois dos integrantes que estavam na Piroga foram constituídos, foram julgados e foram condenados e estão na prisão na Ilha do Salvo. Estão para a pena de prisão porque detectou-se que no meio das vítimas às vezes há também pessoas ligadas à rede. E neste caso, e fazemos sempre essas diligências. Sempre que chega um embargo, a polícia e o Ministério estão juntos e vão ter de investigar para ver se a pessoa tem alguma ligação à própria rede. E se não tiver, claro, naturalmente, eles são mais vítimas do que garuídos. Portanto, não se toma qualquer medida de índole processual criminal, mas apenas é de proteção social. Portanto, para terminar, a questão do segredo de justiça provocou algum mal-estar entre o Ministério Público e a Comunicação Social, devido ao caso de dois jornalistas e respectivos órgãos de imprensa que foram levados a tribunal por violação do segredo de justiça, por desobediência qualificada. Desde então, não se ouviu mais falar do caso. Em que pé está? Eu digo uma coisa. De facto, foi o José João Grande a ler da volta deste processo. As pessoas inicialmente não compreendiam porque eles estavam envolvidos neste tempo de crimes. Desde o início, nós estivemos aqui, eu lembro, há dois anos e tal, a explicar, há dois anos, não me lembro o tempo em que estive cá, em 2022, a explicar precisamente que os egoístas estavam iniciados de um crime de desobediência qualificada, não de segredo de justiça. Então, entretanto, entendeu-se, conseguimos fazer pronunciamentos que não podiam estar implicados neste tipo de crimes, mas ao fim, ao cabo, repare, a lei não se lhe é clara a dizer isto. Repare, em Portugal, por exemplo, a sessão é muito mais gravosa. Ou seja, os jornalistas estão sobre o segredo de justiça. Podem ser, portanto, penalizados, aliás, podem ser processados por violações do segredo de justiça. Em Cabo Ver, só por desobediência qualificada, que pode dar o mesmo, o fim ao cabo, mas o fim ao cabo, repare, e a lei é clara nesse sentido. Mas no caso de Cabo Verde, desculpe interromper, no caso de Cabo Verde, há o artigo 113 do Código do Processo Penal que criminaliza qualquer pessoa em caso de violação do segredo de justiça, inclusive jornalistas no exercício da sua função. Criminalistas por desobediência qualificada, porque têm a obrigação de não publicar nada que esteja de segredo de justiça. Por isso é que o crime, por repare, antes, o artigo 113, e o artigo 113 criminaliza, portanto, o segredo de justiça. Diz quem está vinculado ao segredo de justiça e diz claramente quem são. São pessoas, portanto, que têm alguma ligação direta ao processo, ou sobre o processo. Mas já em relação aos jornalistas, repare, a lei não vai incriminá-los por violação do segredo de justiça, mas por desobediência, pelo facto de saberem que não devem publicar casos que estão em segredo de justiça. Factos. E isso aconteceu e, de facto, é verdade, nós aplicamos a lei, dissemos isso na altura, voltamos a dizer agora, cumprimos aquilo que a lei manda fazer, não há nada ilegal nesse Ministério Público, causou algum mal-estar. Eu lembro, inclusive, atribui-se ao Ministério Público a queda no ranking da Comunicação Social nessa altura, que é o Ministério porque é o principal, portanto, quem provocou esta queda do ranking que não faz sentido. Não faz sentido. Mas não se ouviu mais falar do caso. Os jornalistas e os respectivos órgãos de imprensa irão a julgamento? Vão ser constituídos a ruídos? Repare uma coisa, eu dos três processos complexos, por repare, nesse processo foi necessário pedir uma paritagem técnica muito por repare. Nesse caso, há paritagem técnicas informáticas a fazer e foi pedido através da Cooperação Internacional, mas devo, vá lá, portanto, informar que as polícias já estão de volta em Cabo Verde, já estão, e o processo já está a andar. Já se retomou o andamento dos processos. Então, vão ser constituídos a ruídos? Não necessariamente. Nós estamos apenas a investigar com o seu serviço se provoca há indícios fortes. Não, eles já estão constituídos, para melhor dizer. Foram constituídos, porque, repare, naturalmente, estava, nesse caso, estava mais do que claro quem foi o jurista que publicou esses artigos. Portanto, naturalmente, aí não havia dúvidas quem era a ruído. Foram logo os seus aruídos. Agora, há mais situações, há mais pessoas ligadas, agora, à violação propriamente dita e que se está a investigar mais nesse sentido para saber quem, mas é um processo único. A justiça, repare, por jornalistas... Só para terminar mesmo, corre-se o risco do processo ainda de ir a julgamento. Naturalmente, qualquer processo que está em investigação, pode ir a acusação, pode ser equivado, mas se for acusado, vai a julgamento, pode ir, depois de acusado ainda... Qual é o timing? O timing é sempre difícil de dizer. Como disse, os timings que a lei fixa mesmo, com rigor, é quando há ruídos presos. Nos outros, também a lei fixa, que mesmo nos outros processos sem ruído preso, é a questão de produção com os 18 meses, que pode haver, mas nenhum processo, não é possível em Cabo Verde, não é factível, portanto, conseguir-se com o processo em 18 meses. É mesmo impossível quase fazer-se isto, por isso é que, até a questão dos meios, temos a lei dizer que tem que ser em 18 meses, mas os meios, esses carecem, há sempre carência nesse sentido. Por isso é que digo, a efetividade dos meios de justiça é muito importante. Muito obrigada, Sr. Procurador-Geral da República, o tempo não perdoa e já estamos mesmo no fim do programa. Agradecemos imenso a sua presença aqui no Ponto por Ponto. Eu é que agradeço, portanto, naturalmente, havia muito mais coisas a dizer, naturalmente, muito mais conhecimentos a dar, mas eu peço as pessoas que acreditem, portanto, procurem informações vida indignas antes de acreditarem em tudo o que veem, em tudo o que veem, o que leem, está bem? Muito obrigado. Agradecemos. Foi assim o programa Ponto por Ponto a esmiuçar mais um assunto de atualidade, sempre com imparcialidade e profissionalismo. Boa noite, fico com Deus. É isso que foi rápido, frente a frente. Corempts altos. Legenda por Sônia Ruberti